Você pode me explicar o que aconteceu entre você e o Jacob? Ele fofocou para você, então? Não. Não, não, não foi em tom de fofoca, mas eu... quero saber o que está acontecendo, porque você não é assim. Eu... me desesperei, não sei. Não consegui me controlar. Além disso, eu acho que ele está desconfiando de nós dois. Mas não seria estranho ele perceber isso, porque você não está sendo discreto. Nós temos que ter mais cuidado. Por quanto tempo ainda precisamos ter cuidado? E se pararmos de nos esconder e pronto? Não faz nem um ano que o Leon morreu. Sinto falta de dormir com você. E aí, Johnny, não podemos destruir tudo o que construímos, pelo seu desespero. Já parou para pensar onde mora o seu motorista? Você já pensou? Porque eu desconfio que ele mora com o Camilo. Lúcia, uma coisa é os dois serem amigos. Tudo bem, mas morarem juntos? Pense bem, Lúcia. Aquele homem chegou, se envolveu na família e ninguém sabe de onde... O Leon conheceu o Jacob. Não, não sabemos se ele conhecia, Lúcia. Tem certeza disso? Alguma vez o Leon falou a você sobre um motorista? Não, eu não conversava sobre os motoristas com ele. Sabe, de repente você confiou tanto nele que não enxerga Lúcia. Mas está bem, quer saber? Não houve nada. Está tudo bem. Continue em seu mundo de contrifadas, achando que não há problema e que está tudo bem. Eu não tenho dúvida, eu sei que tem algum problema com aquele motorista e eu vou descobrir, não se preocupe.